Começando o nosso modo carreira de jogador hoje aqui treinando, rapaziada, é isso mesmo, hein? Eu vi os comentários aí do vídeo passado, muita gente falou Lucas, vai pro Ajax, o Ajax é uma excelente ideia, porque é um time que potencializa jogadores brasileiros e depois vende aí pra times aí de grandes ligas, né? Times aí, vamos dizer assim, top do futebol mundial. Como o caso, por exemplo, Anthony. Também podemos citar até o David Neres, que apesar de não ter ido muito bem no Ajax, ele começou bem, depois caiu, né? Acabou indo pro Shakhtar. Que isso? Só D? Vou fazer aqui de novo, vou fazer aqui de novo e a gente vai conversando. Acabou indo pro Shakhtar e depois ele foi pro Benfica, onde ele tá jogando muito. Enfim, tem vários outros aí. A parada é que eu pensei, mano, se talvez realmente a Ajax seria uma boa pra gente, tá? Então vamos fazer o nosso treino aqui primeiro, já vai deixando o like, essa série tá bem legal, mano. Eu tô sentindo que vocês estão curtindo, estão apoiando bastante, então vamos continuar fazendo a nossa parte aí, deixando o like, se inscrevendo no canal. Quem tá assistindo na TV, certifica se você tá inscrito no canal, né? Agora deu bom, agora deu bom o negócio aqui, ó. Ó, e vamos pro próximo treino. Esse aqui, mano, já vai ser mais embaçado, tá? Um cruzamento. E gol de cabeça. Nossa senhora, eu tenho que pegar a primeira manha do cruzamento. Esse aqui foi horrível, já deu pra ver. Agora essas câmeras aqui não tão... Mano, tá muito bugado essas câmeras. Será que dá pra fazer a jogadinha aí assim? Vamos ver. Tem um tempo, ó. Ah, mas tinha tempo ainda, pô. Ah, tá de sacanagem com a gente aqui. Vou meter essa bola lá no meio da área. Nada. Tá uma zoeira, hein. Pô, e aí tem que arrumar isso aqui, hein. Na moral, tem que vir aqui, ó, no menu de pausa e voltar, velho. Vamos botar uma bola com efeito. Acho que agora a gente tem uma boa chance de acertar o cruzamento. Aí, ó. Toma ali. Poderia acertar o gol também, né, filho? Mais uma bolinha com efeito. Vamos ver se vai. Quem chega... Faz o gol. Mano, era o goleiro ali na área? O cara é estranho, velho. Pô, a gente acertou bem o cruzamento. Ele perdeu o gol, né? Agora essa aqui a gente vai meter um trivela, família. Ah, trivela só pra galera que entende de fute, tá? Por que que não tá indo, filho? Mano, não quer cobrar, tá? Ó, mudou o botão da cobrança, velho. Ué, tá muito bugado. Eu cobrei onde chuta. Então ele chutou, na real. Ele não cruzou na área. Vamos ver se vai funcionar normal agora. Tá meio tenso isso aqui, hein. Ah, não, mano. Ó, só pra você ter uma ideia, eu cruzo no B ou no bolinha. Depende do controle. Tô apertando aqui, ó. Agora eu vou chutar a bola. Aí ele manda. Aí ele manda um chute. E deu certo ainda, mano. Quase fiz um golaço. Nossa senhora. Tá muito zoado isso aqui. O treino tá muito, muito ruim. E aí tem que passar geral. E pior que aí ele andou atualizando o jogo já várias vezes. E não arrumou essa parte, né? Agora foi bom. Ah, olha que dava pra fazer um nota máxima aqui. Porque tá zoado aqui o esquema. Mas acho que rolava. Vamos lá. Voltou a funcionar tranquilo agora. Vai, 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 vai. Vai, faz o gol. Isso, espetacular, mano. Fechamos. Vou até zoar isso aqui, ó. Mano lá, mano lá pra fora. Zolei no chute. Isso mesmo. Deu espetacular. Nem acredito. E notem que eu fiz aí dois treinamentos de passe e um treinamento de bola parada, né? Porque a gente completou já basicamente todos os treinamentos. A gente completou finalização, condução. E agora a gente tá completando aí o treino de passe e também bola parada. Só o de defesa realmente que eu não vou insistir. O resto a gente vai completar tudo. E depois só ir repetindo. Aí, ó. Faz. Boa. Isso aqui vai dar bom, hein? Tem lá do outro lado. Será que acerta? Pulão, hein? Linda. Chegou na voadora lá, maluco. Três dedos. Isso. Ah, tinha uma redinha no gol. Não tinha notado, não. Isso. Oxe, o domínio do... Que domínio horroroso. Entrou a bola ainda. Valeu. Lá atrás. Por cima. Ah. Boa. Isso. Fechou espetacular já, manos. Acabou. A gente conseguiu aí notar nos três treinos. Começamos bem demais, né? Treinando bem. Conquistando aí a confiança do treinador, que tá bem alta. Que a gente tem feito tudo. E como é início de episódio, vamos lá botar aqui pontos de habilidade. Resolvi treinar condução, que é importante pra gente. Que tem uma boa arrancada, tem um bom drible. Conduzir a bola é bem importante. Então, acho que eu vou botar aqui, manos, ó. Esse daqui, velho. Vai me custar um. A gente vai pra oito... É, eu vou botar dois nesse, ó. Vou ficar com 86 de condução. Tá ótimo. Eu tenho mais um pontinho ainda pra usar aqui. Controle de bola seria interessante. Agora que eu vi que eu não botei nada em passe, maluco. Tá maluco, mano. Olha o meu passe como tá. Então, vamos botar aqui em cruzamento um pontinho. Porque a gente sempre tá tentando cruzar umas bolas na área, né? Outra coisa importante é que abriu aqui um novo espaço pra gente botar uma habilidade especial. Então, a gente tem agora mais uma chance de melhorar o nosso jogador. E eu vou botar esse aqui, ó. Cruzamento preciso. Como nossas habilidades de cruzamento são ruins, tendo uma habilidade especial vai dar uma ajuda nisso, né? Então, aumenta a precisão e habilidade pra fazer cruzamentos. Também concede as características efeito firula e cruza cedo. Além de 5 estrelas de habilidades com a perna ruim. Me parece ser bem interessante isso aqui. Vamos botar nesse espaço. E, cara, já tem uma polêmica do dia aqui, né? Vocês estão ligados que a gente tá naquela com o treinador. Apesar de a gente ser o jogador principal, o treinador segurou a gente, não deixou a gente sair. E, ó. Eu tenho aqui duas atividades, né? Na verdade, uma disponível, né? Falar sobre o mau desempenho na partida. Só que isso aqui é sobre o meu jogador mesmo. Também tem sobre o treinador, mas não abriu ainda, ó. Então, deixa eu ver. O que tem pra falar de mim aqui, mano? Fala que o desempenho foi uma exceção e relembra seu ótimo desempenho em partidas anteriores. Pronto, é isso. A gente tem sido o principal jogador do time, Malu. Calma. E o time todo jogou mal, hein? Quem não assistiu o vídeo passado, o último jogo. Assiste lá. O time foi horroroso. Pô, rapaziada. Eu tô vendo aqui, ó. Parece que a proposta sumiu, mano. Não tá aparecendo a opção pra eu aceitar o contrato ou não, tá? Eu acho que sumiu. Deixa eu ver. Foi 7 de 2 a notícia. A gente tá no dia 26. Eu acho que sumiu. Demorei muito pra responder. Então, a gente deixa o Ajax em stand-by, paradinho ali. Se aparecer de novo do Ajax, eu tenho quase certeza que eu vou aceitar, tá? Como a gente tem esse tempo todo pra pensar, a gente tem aí meia temporada pra pensar, porque mesmo que eu aceite o contrato do Ajax, eu não vou embora agora, porque a janela tá fechada. Então, a gente pode ficar esperando outros contratos chegarem aí, outras propostas, né? E pensar no melhor pro Lucas. Mas, se o Ajax aparecer de novo, provavelmente eu vou aceitar, porque vocês falaram que é uma boa opção. Então, olha só, ganhamos o prêmio de melhor jogador da Carabao Cup, segura. Tá, o Aston Villa levou. Vamos até dar uma olhada agora. O Aston Villa ganhou do Leicester City. Tá, a gente parou muito longe. A gente parou na fase 4. Perdemos pro West Ham. O West Ham que perdeu pro West Brom depois, e na semifinal, deu isso aí, ó. Pera aí. O West Ham perdeu pro City. Foi mal. O Aston Villa eliminou o West Brom. Falei tudo errado. E aí, City acabou sendo eliminado pro Leicester, e o Aston Villa tirou o Overhampton, o final Aston Villa. E pra surpresa de muitos, o Lucas foi o melhor do campeonato. Olha que título importante, pra valorizar ainda mais nosso passe. Ah, tá. Esqueci de falar do treinador aqui, né? Eu pensei que não tava disponível, ainda tá. Fofoca no vestiário. Jogar a M no ventilador, já falei pra vocês. É, a gente quer cavar a nossa saída daqui, então eu não quero que ele me segure, não, mano. Ó, tem outra parada legal aqui. Eu posso pedir um aumento de salário, mas eu tenho que chegar no 79 de overall. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer isso. Então, Carabao Cup. O Wings foi o artilheiro junto com outros jogadores. O Haaland, inclusive, ficou ali. Na assistência foi o Bayley. Porém, o melhor jogador do campeonato foi o Lucas. Interessante demais. E agora a gente vai pegar aqui, manos, o Fulham. Time do Pitico, isso mesmo. Vamos pra cima dos caras. Fulham que tá na Premier League, olha o time deles aí, ó. Só que ele não tá no time titular não, né? Mas é um time bom, mano. Tem bons nomes. E o jogo é na nossa casa. Vamos lá. Tamo lá aquecendo, né? Aquela passada de jogador caro, mano. Aquela passada de... Tá ligado? Quem sabe, pai? Pô, o Babu aqui é brabo, hein? O Babu ali, mano. Vai marcar a gente. Vamos ver se ele vai pegar a gente na velocidade. Até é bom a gente ver como é que vai ser esse jogo. Porque, mano, o Fulham é... É Premier League, né? Vamos ver se a gente tanca bem os caras. Aí, Manny. Boa bola. Bota na frente o Luquinhas. Vamos lá. Vamos tentar o chute cruzado. A batida essa jogada pelona. Gol! E ele tá maluco. O melhor jogador da Carabao Cup marca. Jogadinha fatal, nossa família. Essa jogada que a gente bota na frente, puxa, arruma o corpo e bate. É a jogada característica dele, mano. Olha como ele bota na frente a bola. Ajeita o corpo e aí finaliza muito bem. Ele marca os nove. Começamos da melhor maneira possível. Ué, o Andrés Pereira tá no time titular, mano? Eu não tinha olhado lá, não tinha notado não. Mas ele tá ali, pô. Acho que eu tô cego, gente. Tô com problema. Ó o Manny, já botou pro Lucas. Vem, Babu. Aí, consegui ficar com a bola na sorte, mano. E, ó, arrancada monstra. Vamos tentar o cruzamento. Três dedo, bolão lá atrás. Tirou. Cruzar o ar carregando. Faz o cruzamento. Dá pra tirar, hein? Dá pra ganhar aí, Piruê. Divide. Vai, solta. Ó o espaço aqui, ó. Já bota na frente. Arrancada é monstra. Que velocidade do homem. Pra fazer mais um. Pra fazer mais um. Que batida foi essa? Foi na trave, mano. O cara meteu de letra, sei lá. De calcanhar, velho. Não, mano. Não. O que que eu fiz, mano? Eu sem querer segurei o botão... O LT, velho. E aí ele fez uma batida diferente. Olha só, mano. Como ele vai. Convencido, né? Com confiança. Ele... Ó. Ó como ele... Ele fez um movimento bonito, né? Movimento de quem sabe. Mas, cara, foi muito audacioso. Tá 1x0 só contra o Furra, né? Poderia ter matado o jogo já praticamente nessa batida aí, mano. Se eu fizesse um negócio normal. Mas foi sem querer mesmo. Segurei o botão lá de cima. Não deveria ter segurado. Ah, e se entra ia ser um absurdo. Time tá bem, ó. Ó. Mbabu não tá vendo a cor da bola. Se manda, Lucas. Que velocidade. Tá com muita fome de futebol. Cruzamento, bolão. Pra fazer a cabeçada na cara do Zubeldia. Zubeldia. Não sei como fala. Descanteio. Lá vem o escanteio na área. Descanteio de novo. E aí, escanteio outra vez. Vamos lá. Vamos tentar a cabeçada difícil, né? Arrepia a batida do descanteio. Calma, calma, calma. Tava muito marcado aqui. Consegui ficar com a bola. Puxa. Toca atrás. Não, devolveu. Eu nem pedi, né? Eu tava correndo, indo pra área. O cara me devolve a bola ali. Ó o Solomon. Vai levando. Fischer. Vamos deixar os caras chegarem assim. É fatal. Descanteio. Afastei do jeito que deu ali, pô. Cadê minha notinha subindo aí? Queria um elogio aqui pra essa tirada maravilhosa. Vai, Mane. Boa, Mane. Opa. Foi aonde veio o Babu, velho. O cara até caiu depois. Vamos lá. Segundo tempo já rolando. Ele sofreu com a gente, hein? Pedalada. Ele fica até de longe marcando agora. Então vai. Então, adeus. Passamos. Cruzamento lá atrás. Leno pegou. O time vim chegando de novo. Ó o Fulham. Vai vindo devagarinho. Vai, 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 Mane. Fecha comigo. Ai, Mane. Vai em cima ali, pô. Vamos tomar. Vamos tomar. Tava na cara, né? Tava na cara. O Vinicius fez uma mágica bola ali. Que a bola apareceu na mão dele. Cara, eu tentei fechar o espaço. Mas o Mane era para a frente do jogador. Deixou o Wilson passar. E aí, chutaço do Vinicius. 1x1, tudo igual. O treinador já mudou de tática. A gente está no ataque. Conseguiu. Opa. O Rina agora foi bem ali. Ih, rapaz. A zaga parou. Todo mundo dormiu. Cadê o Fich? Fischer tomou. Nossa, mas que gol horrível. Zueira total, né? Zueira total, mano. A zaga, família. Olha lá a zaga. Alta e parada. Sem ninguém acompanhar direito. Aí o Fischer vai, corre e para também. Difícil, viu? Vamos tentar aqui. Tem ninguém na área. Traz para o meio. Consegue levar. Vamos girar esse jogo. Boa bola. Cruzamento. Vai e fecha. Tirou o Mbappu. Briga. Quem chega? Quem chega? Boa bola, filhão. Tentei um giro. O Mbappu estava atento agora, mano. Vamos tentar. Vai. Chuta cruzado. Chuta cruzado. Golaço. Gol. Que batida. Ele ajeita bonito e solta o pé. E o posicionamento foi lindo, né? Corri por trás da defesa, mano. Que chute, maluco. Que chutaço. Domínio foi bonito. O lançamento foi bonito. O posicionamento foi bonito. E a finalização também foi bonito. Voltamos para a ponta esquerda. O treinador mexe, mexe no time aí. Na tática. Ah, cadê o Mane, pô? Vou ficar nesse maluco aqui, nesse oito aqui, que é o Wilson. Estou com dois, né? Não sei onde está o Mane, pô. Acho que o Mane saiu, mas a gente está sem lateral. Cipá. Olha que perigo, ó. Olha que perigo, olha que perigo. Quem vai? Isso, Fulton. Foi bem demais. Só chuta daí, mano. E vai para os pênaltis ou prorrogação. Essa é a verdade. É, na verdade, mano. Essa é a prorrogação, hein? Os técnicos quebram a cabeça. Vamos mexer. Ele botou uma tática com três zagueiros. Tá? Então a gente está sem o Mane. Eu estou de ponto esquerdo e lateral. Basicamente, tipo o Alan, na verdade. Oh, vamos para cima. Lá. Aqui. Faz o gol. Bateu. Perdeu. Cima dele, Lucas. Na velocidade. Vamos lá. Vamos tentar ajeitar o corpo. Tem que fazer. Tem que fazer. Bateu de esquerda. Por que que bateu com a perna esquerda, mano? Era com a perna direita ali, pô. Vai entender, né, família? Vai entender, mano. O cara... Tudo para bater com a perna boa. Aí me mete com a perna esquerda e perde o gol. Aí não dá, pô. O jogo está uma doideira. Vamos tentar mais uma arrancada nesse finalzinho. É o último aqui da... Não, não vai dar tempo, não. O que que bateu com a perna esquerda, velho? Está com cara de pênaltis, né? Está com cara de pênaltis. O que que o time vai aprontar? Abriu bem. Girou com a gente. Tem babu. Melhorou muito no segundo tempo. A partir do segundo tempo ele jogou bem. Marcou bem a gente também. Recuperamos. Vamos embora, vai. Vai, Felipe. Chega batendo. Chega batendo. Bateu, pegou o goleiro. Ai, não consegui bater forte. Não consegui pegar força ali, velho. Rolando esse perigoso. Onde eu estou? Só para você ter uma ideia. Estou lá atrás. Vai. Vai. Não desiste, não. Ninguém pega o homem. Vamos tomar. Salva. Tira daí. Não. Não, eu apertei o botão no máximo para ele soltar a bomba. Ele deu um toquezinho. Por quê? Ah, vamos tomar. Vamos tomar. Pegou o Fischer. Nossa, tem umas paradas no Fifa que são muito irritantes, mano. Quando está com a pressão, mesmo que você chuta para cima, o jogador não chuta como você pede. Eu segurei o máximo aqui o botão. Vamos para o pênaltis aqui. Isso aí, acaba de uma vez, Juiz. Está maluco. Bom, rapaziada. Pênaltis. Eu sou o primeiro cobrador. Vamos lá. Nunca perdi um pênalti, hein. E não vai ser agora. Batida com qualidade. Agora é torcer pelos companheiros. Billson. Bateu bem. Oba, Femi. Boa, Bafemi. Por enquanto, todo mundo batendo bem. Vinícius, brasileiro. A batida. Fischer salvando. Agora o Patterson. Pode se tornar o herói do jogo. Nossa, muito bem. Vai, vai perder, vai perder, James. Vai perder, vai perder, vai perder, vai perder. Fischer, Fischer, Fischer. Bateu para o gol. Está lá dentro. Cullen. Perninha esquerda na bola. Não. Pegou o Leno. Vamos. Fischer salvou. Agora. Tem que fazer, mano. Uau. Só fazer. Vamos. Acabou. Acabou. Passamos de fase. Mandamos para casa o Fulham. Que isso. Um jogo super tenso. Primeiro tempo a gente dominou. Segundo tempo eles dominaram. Prorrogação foi uma loucura. Pênalti. Deus. Swain City. Pode comemorar. Conseguimos, família. Conseguimos. Está maluco. Estou até meio rouco aqui. Vou tomar uma água. Nossa senhora. Que suador. O Liverpool eliminou ali o time que vocês viram ali. Olha só. Nossa moral está lá em cima. Melhor da partida. Dois gols. Marcamos o pênalti. Acertamos bola na trave. Poderam ter feito mais gols, né? Mas, enfim. Foi bom. E vamos para as quartas, acredito eu, hein? Olha. A gente pode pegar um time pesado aí. Na verdade, oitavas. Bom, vamos aqui. Ler um livro de uma lenda do clube. Que é a gente mesmo. Aqueles. Estou brincando. Solicite um aumento. Não dá para fazer ainda. Mas aqui, ó. Classificação em fase do torneio, né? Eu posso assumir o crédito. Vamos manter a humildade nessa parte que o time todo jogou junto ali. Foi complicado. Apesar de a gente ter marcado dois gols. Mas o time todo jogou bem, né? Fez um bom jogo até contra o Full Run. Agora a gente continua a nossa caminhada aqui na Championship contra o Cardiff. Cardiff está lá atrás. A gente está tentando voltar ali o G6. Está tudo embolado. Vamos lá. Acho que o titular um pouco cansado, mas acho que está tranquilo. Chovendo e começa a partida. Pô, já estou aqui, ó. Abertão. Pedalado. Escapou do primeiro. Volta na frente. Traz para o meio. Procura um espaço. Vamos tocar. Vai para o chute. Olha, a jogada salvou o goleiro. Mano, a jogada foi linda. Fui costurando. O time foi passando bem. Escanteio. Escanteio. Vamos ver o que vai rolar. Tentei tocar para trás. Estava longe para cabecear ali. Boa bola. Ih, rapaz. Sentiu, hein? Olha lá. Espero que não seja nada grave. A gente está lá paradão ainda, tá? Não consigo mexer o jogador. Nosso Calvo está passando mal, mano. Voltou, voltou. Ih, vamos tomar o gol. Voltei. Voltei a correr. O goleiro já mandou para a gente a bola. Traz para o meio. Passa. Opa, jogadaça. Vai para cima. Tapinha. Caiu. Meu Deus, se eu faço, ia ser um golaço, mano. Está meio que mancando ainda, velho. Mas se faz, ia ser um golaço. E o jogo não para. O jogo não para. Dá uma pedalada. Escapa bem. Está impedido. Faz o cruzamento. Está sentindo a lesão. Vai carregando e se carregando, se esfarelando em campo. Vamos tentar de fora da área. Pegou o goleiro. O jogo está muito movimentado. Não para. É cair lá. É laricar, né? O tempo todo. Ai, não vai dar para pegar a gente não, hein? Conseguimos. Esperou passar. Boa jogada. Capricha no cruzamento. Vai. O que você vai fazer? Deu um toquezinho para... Para o meio da área. Afasta. Outra recuperação linda. Vamos, vamos, vamos. Cruz ali. O piruete está livre, mano. Demorou. Ai, o que você fez? Está maluco, pô. Talvez o último lance do primeiro tempo. Pode ir. Ah, o que você ia fazer, filho? Cara, estou preocupado com essa lesão aí, né? Não sumiu ali o... O símbolo de machucado. Vamos ver se vai sair agora no intervalo. Ih, rapaziada. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, mano. Infelizmente, nem como eu pedir para sair, mano. Pô, eu acho que é mais prudente, hein? Vou tentar fazer mais uma jogada aqui e vou pedir para sair. Vou dar a opção aqui, ó. Por dentro, olha lá. Ai, se acerta o passe. De novo, o cara é errado. Roubar uma bola de novo. Opa! Os caras estão batendo, família. Pega aí, goleiro. Eu mandei dar um fake shot. Ele não deu, mano. Nada a ver o lance. Tipo, me cura para trás, tá ligado? Se ninguém soltar o freio de mão, não vai sair do zero a zero. Boa bola. É, rapaziada. Eu vou pedir para sair. Medo de agravar essa lesão aqui. Tá? Vamos pedir substituição. Lá vai o time. Eu estou lá atrás. Eu comecei a jogada. Estou cansado, mancando. Está tudo errado, mas vamos indo. Vai, Manny. O que você vai fazer, filho? O que você vai fazer? Que medo de você fazer uma besteira grande. Mandou bem. Bate colocadinha. Como que não entrou, velho? Eu vi essa bola dentro, mano. Bom, a gente está saindo aí porque, né? Sentindo. A gente saiu com a nota boa ainda. Vamos ver o que rolou com a partida. Ai, time perdeu o jogo. Teve um expulso ainda. Não podia perder, mano. Não podia perder, mano. A gente não consegue colar no G6. Quando a gente cola, a gente sai rápido. Pô, resultado terrível. Tudo bem que agora a gente vai jogar... Ah, a gente tem mais uma partida contra... Ah, não. A gente vai pegar o Burnemouth. Tá. Daí que apareceu o Fulham ali, eu me confundi. Olha só, mano. A tristeza aqui. O oitavo colocado. E o sexto tem 59, né? Um pontinho. Eles também... Mas está com um jogo a menos. Está com um jogo a menos ali o Sheffield United. E olha lá. 83 dias fora. Mais de dois meses e meio praticamente fora. Deixa eu ver o que rolou aqui com o nosso craque. Cara, quebramos o dedo do pé. Ah! Quebramos o dedo do pé. Três meses fora. Família, chorar, né? O pior aconteceu. Lesão séria até, tá? Três meses é muito tempo. A gente vai voltar praticamente no final da temporada. Porque a gente está em março. Abriu, maio e junho. A gente volta... Ah, não é possível que a gente vai perder o final da temporada, mano. Metade para o final da temporada. Cara, inacreditável, mano. Os caras me pegaram no jogo, velho. Agora é só ir simulando aqui. Acho que não dá nem para treinar. Deixa eu ver se dá para treinar, pelo menos. Dá para treinar. Não, pior que não. Ah, dá sim. Não selecionou os outros treinos. Deixa eu ver aqui. Vai, vamos fazer uma condução. Ué, sumiu os treinos que eu tinha selecionado hoje, mano. Vai entender tudo errado. Fazer mais um treinozinho aqui. Esse aqui que não foi feito ainda. A gente vai fazer agora. Bom, estamos treinando devagarinho, né, mano? Quebramos o dedo do pé, mas é isso aí, ó. Vai, corre, filha. Faz o gol aí. Boa. Foi um pouco forte. Ah, a zaga parou. Pô, de novo. Que bolão, hein? Aí, golaço. Só mais um para a gente tirar nota máxima. Bolão. Fechou, espetacular. Treininho de boas, né? Beleza, o resto a gente vai simular porque a gente já fez. Cara, que tristeza, mano. O que eu vou fazer aqui, rapaziada? No próximo episódio a gente volta, então, para saber o que aconteceu nesses três meses. Como foi a recuperação do Lucas e como foi o andamento aí dos jogos do Swain City. Será que o time vai conseguir subir o Premier League? Está meio complicado. Será que vai bem na Emirates Cup? Será que vai chegar a proposta pelo Lucas agora lesionado? Agora eu estou com peso na consciência. Por que eu não sei ter a proposta do Ajax na hora, né? Porque lesionado, acho que não vai aparecer nada. É isso. Essas coisas acontecem, né? Faz parte da história aqui do nosso jogador até da hora que aconteça. Apesar de ser triste porque é uma parada improvável, tá ligado? A gente não esperava que ia acontecer aqui no andamento da história. Mas aconteceu. E acontece na vida real também. Às vezes um craque vai lá e se machuca. Muito jogador bom está perdendo a Copa do Mundo por lesão. Dessa vez aqui, quem vai ficar de fora é o Lucas. Três meses aí, uma fratura no dedo do pé, velho. E é isso, rapaziada. Voltamos aí logo mais. Tamo junto e fui.